Pois olha, aqui mais uma presença importantíssima, Benedito Braga, presidente da Sabesp. Aproveitando a sua presença aqui, que é muito importante, como é que andam as nossas represas? As nossas represas andam bem, mas principalmente está melhor ainda o sistema que nós implementamos depois da crise hídrica. As nossas represas estão funcionando bem, mas também a interligação de sistemas que nós fizemos está funcionando muito bem. E as pessoas estão consumindo menos. Está havendo uma conscientização das pessoas para que se consuma menos. Sem dúvida nenhuma, durante a crise, nós fizemos mecanismos econômicos para incentivar as pessoas a serem parcimoniosas no uso da água. E parece que funcionou, porque depois nós tiramos os incentivos e as pessoas continuaram a usar mais racionalmente e mais eficientemente a água. Parabéns, muito obrigado e o programa Feliz Negócio está à sua disposição. Muito obrigado, é um prazer falar com o Band News. E a gente continua, até já.